Mas é isso que o pessoal tá doidão. Mas cara, é realmente... Mas assim, política sempre foi, na verdade, um terreno fértil pra... Mas você não acha que tá piorando um pouco, não? Eu acho, eu sei que tá piorando. Eu suponho que sim. Mas eu acho que tá piorando não é que tá piorando. Eu acho que sempre a gente foi muito doidão. Doidão de política. Só que eu acho que o acesso à internet... Alavanca todos os doidão. Então, antigamente era assim. Não tinha internet. Você quer votar no Alckmin? Você quer votar no outro? Você quer votar no outro? Você vai lá na sua urna, vota. Tem o pessoal que vai na rua, um panfletinho. E tem mais coisa. A internet, pô, o cara fala... Cadê nada do outro? E sai, chocou. Total. Entendeu? E aí você endossa. E aí essa galera olha e fala assim... Caralho, eu sou doidão. Aí eu olho e falo assim... Eu tenho um milhão de doidões. Aí ele fica o quê? Mais doidão. É verdade. Porque ele endossa. E vai ficando mais doidão. E cada vez surgem mais doidões. Mais doidões. Mas, pô, você falou aí que antes a gente chegava lá e votava no Alckmin. Sei lá, eu fui o primeiro que apareceu. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, são realmente uns caras que não são de primeira identificados. Tipo, tu não vota nesse cara porque eles são comunistas. É o que eu tô querendo dizer. É, sim, sim, sim. Ah. Pode falar, pode falar. É que a gente tava falando das paradas que realmente... Boa. Pedire, quer voltar pro Pedire? Pedire. Porque o que acontece? O que acontece? Agora, os atores não são mais esses, tá ligado? Agora são os atores mais barulhentos que ainda são os caras... Antes, quando o cara falava que eu vou votar num cara de direita. E é só pra gente terminar isso. Sim, sim, sim. Eu vou votar num cara de direita. Ele tinha uns caras que falavam assim... Porra, eu sou mais ou menos de direita aqui. Eu sou o interlocutor ideal pra gente fazer isso aqui funcionar. Porque já tinha os caras já vociferando aqui as capas paradas. Porra, que... Comunista, que não sei o que. Só que esse cara aqui, ele votava num maluco de gravata. E esse maluco de gravata, ele conseguia trocar uma ideia com os outros caras, na moral. Sim. Esse maluco de gravata foi saindo de cena e chegando os caras... Aham. De outra vibe. E aí, agora, esse cara aqui vota num maluco que também não sabe lidar muito bem. Aí, quando ele chega pra xingar os caras, os caras são velhos. Político velho. E responde com o xingamento de político velho, seu bobo. Não sei o que. Que assim, porque eles estão numa vibe que ninguém sabe lidar direito com o bagulho. Também acho. E aí, pra fechar o assunto, eu acho que, de novo, eu concordo muito com o Danilo nesse sentido aqui. Que eu acho que não é sobre... Não é... É sobre pautas. Sempre sobre pautas. Total. Então, tudo vai ser sobre pautas. A piada que eu posso fazer depende da minha pauta. Depende de onde eu tô. Porque é quem. Não é o quê. Entendeu? E aí, isso que me irrita. Então, isso que me irrita. O que aconteceu agora essa semana, que o querido vai ser o monarque, vai ser preso, sei lá, condenado pelo bagulho de chamar o cara de gordela, que aí fudeu. Se alguém for no meu show, eu já tomei no meu cu. Não ele, né? Mas a gente brinca com algumas coisas lá. Esquisito mesmo. E o Lula chamou o cara de gordo. Total, é. Cinco vezes. Então, assim... É. Não tô falando aqui. Ai, o Bolsonaro... Aí a gente fala mal do Lula e o pessoal... Ela é Bolsonaro. Não. Quero que o Bolsonaro se exploda também. Mas essa questão de que me irrita essa pauta política de é. É sobre quem? É sobre em que lugar você tá inserido, se você pode ou não. E não sobre o problema de fato. Então, será que o problema de fato... Vamos olhar pro problema de chamar alguém de gordela? Não. Ninguém tá olhando pro problema de chamar alguém de gordela. Você tá olhando pra quem está fazendo isso, entendeu? E aí a gente esquece dos problemas. E assim, esse caso é foda. Porque assim, eu não sei o que eu posso falar, na verdade. Porque assim, eu cheguei a ver a audiência. Foi uma audiência online. E eu tava na Casa do Monarca e ele me mostrou a audiência. E eu vi ali a parada ali. Eu vi o que aconteceu. Eu vi o que o cara queria dele, sabe? Eu vi o que ele tava disposto a entregar. Então, é... Puta, eu não sei o que eu posso dizer. Mas o que eu acho é... Porra, meu irmão. Tá estranho, hein? Tá esquisito o fato de tu não poder... Mas na prática, é... Eu acho que assim, dá uma encheção de saco pro Monarca, com certeza. Especialmente porque ele não tá aqui. Mas um ano de cadeia, por exemplo, não dá a cadeia de verdade. Não, concordo. Mas eu acho que é isso. Enche o saco e tudo mais. É pauta. Pra mim é pauta, assim, sabe? E de novo, ninguém tá dizendo que o que um tá fazendo tá certo, o que o outro tá errado. Não é esse o lugar. Mas aí, quando a gente olha no contexto geral, a gente percebe que as coisas não são como a galera acha que é, né? De assim, ah, não, isso tá errado, então não pode. Ou isso tá certo, então não pode. O não pode, ele tá balizado de acordo com quem faz. É isso que me incomoda. E nós, humoristas, a gente sofre muito com isso. Tem vários humoristas que, pô... Tem um humorista que pode falar algum certo tipo de coisa, porque ele tá numa agenda X. E o outro tá falando a mesma coisa que esse daqui, mas ele não pode, porque ele tá na agenda Y. Então fica essa briga que me irrita. Por isso que na comédia eu evito muito entrar no lado da política. Podem me chamar de ignorante, porque ela não quer falar sobre... Mas é uma pauta que não me interessa no sentido de... Olha, eu acho que é saudável. Acho que especialmente no... Especialmente em contextos... Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer? Sim, sim, sim. Mas assim, especialmente em contextos que não é pra fazer piada, eu também acho que você não tem porquê ficar falando disso. E entra num negócio assim... Eu, por exemplo, eu acho que eu criei uma puta piada que é engraçada, eu vou lá e jogo no meu show. É isso, é. Vou lá e, porra, da hora essa piada aqui é da hora de fazer. Mas tu vai ter que criar uma outra piada muito engraçada do outro cara também. Tipo, eu fiz o show agora... Eu estreiei o meu show de CLT tem um mês, foi em agosto. E aí tem uma parte que eu falo sobre chefes. E aí eu dou as personas do chefe. Então eu falo assim, ah, porra, quem é o chefe? Aqui a gente tem o chefe, Caio Castro. Pô, é o chefe mão de vaca que não paga nenhum almoço pra equipe. E aí eu vou trazendo várias personas famosas nesse... E vou brincando com isso. E aí, pô, tinha acontecido o bagulho da cadeirada? Eu falei, porra, não tem como eu não falar sobre isso, porque é muito bom. E ali eu não tô entrando num viés assim... Prefiro A ou B. Prefiro A ou B. E aí eu joguei lá, eu falei, porra, temos o chefe aqui e o chefe da Tena. Pô, não sabe distribuir as cadeiras do time. Aí, pô, tem o chefe Pablo Marçal. Do nada ganhou uma cadeira. Então, tipo, eu brinquei ali, não porque eu quero brincar com política. Mas é que eu falei, cara, é um assunto no hype. E aí vamos usar isso pra gente trazer aqui, porque causa identificação. A galera foi a loucura a hora que eu brinquei com isso. E é foda, porque assim, eu fico pensando assim, na hora de escolher fazer ou não essa piada, se entra na conta, por exemplo, qual é a chance que isso aqui pode me dar de dor de cabeça? Quanto, sabe? O Ian foi o primeiro a levantar a mão e falou assim, faz não. Faz não. Porque tem uma outra que usou o Lula e o Bolsonaro, que usou o Lula e o Bolsonaro no mesmo quadrinho. E não de política de novo, eu coloco eles como se eles fossem os chefes da empresa. E aí eu botei a imagenzinha e o Ian falou assim, eu não botaria. E aí tem e-mail e eu falei assim, cara, eu não acho que eu tô brigando por política aqui, eu tô brincando com uma piada idiota. E aí eu fui pro palco e foi uma das piadas mais altas, assim. Então assim, a galera gosta dessa zoeira. Ainda bem que é você que é comediante e não é o Alok. Exatamente, graças a Deus. E aí quem é Lula rida do Bolsonaro, quem é do Bolsonaro rida do Lula, quem não é de ninguém rida as duas. E a galera entende, entendeu? Então assim, o meu público hoje, graças a Deus, que é o público que consome stand-up, entende. Eu acho que o problema é o público que não consome que tá na internet. Por isso que eu não jogo na internet, entendeu? Aí, por exemplo, essa piada do Lula e do Bolsonaro só vai saber quem estiver lá num palco. Se tiver lá comigo, na internet eu não boto. Porque aí vem essa discussão e eu não tenho paciência. Eu prefiro me blindar. Sabe essa pessoa que fala assim, ai, olha, prefiro não, obrigada. Eu não sou essa pessoa. Você não, né? Você não. Eu já sou aqui, ai, obrigada, querida. Obrigada, fica à vontade. Sua opinião, obrigada. Eu agradeço, não quero. Não quero saber. E aí eu me entro nessas coisas. Parece uma escolha, assim, que é saudável até. Ah, é. Saudável. Meu mental eu prefiro. Prefiro mil vezes. É em paz mesmo. Pois é, assim, e... Como você disse, assim, se for uma piada, faz sentido até, porque faz parte da... Eu gosto de ver comediante, quando comediante tira um sarro de um assunto que é tão geral. Afinal, todo mundo sabe, por exemplo, quem é o presidente do Brasil, né? Sim, exato. Pô, é um alvo excelente, pô. Sim, total. E eu acho que é nosso dever, todo mundo tem seu dever, o político tem lá o seu dever de fazer o negocinho dele, você que tá trabalhando com isso tem seu dever, nós humoristas temos o dever de fazer piada. Com o quê? A gente vai escolher, mas é nosso dever. E aí a galera fica meio puta, porque a gente, obviamente, a gente vai pegar coisas do contexto geral do que tá acontecendo. E às vezes, nem sempre, às vezes, o humor tá levado por uma crítica. O humor é uma das opções de crítica. Então, às vezes, a gente tá criticando uma coisa. Às vezes, não. Quando o Igor Guimarães fala de uma melancia, que ele entra no programa lá e fala assim, gente, vocês preferem a pepem ou a neném? Ele não tá gerando uma crítica. Não é maravilhoso? Eu amo isso. Vocês preferem a pepem ou a neném? Ele não tá gerando uma crítica da pepem ou da neném. Mas tem piadas, por exemplo, que é uma crítica. Você vai zoar uma coisa ali que tem um por trás. E às vezes é, às vezes não é, cara. Mas o foco é a risada. Deu risada? Obrigada. Quanta música é da pepem e neném? Pepem e neném? Qual que era a música delas? Ai, ninguém lembra. Ojo de ação. Não, tinha uma muito famosa. Ah! É delas, aquela... É... E cada vez fica mais pobre. Não. Não é, não? Você é as meninas. As meninas não é a pepem e neném? Não. A pepem e neném não tava nesse clipe, não? As meninas? Não tava? Quem são as meninas? Porra, não é? Eu juro que eu tenho essa imagem na minha cabeça. Da pepem e neném cantando. Não, eu... Pepem e neném, eu quase lancei aqui um Fat Family. Porra, Fat Family é da hora. Que o Fat... Eu sei que... Eu sei que você... Mas isso é Fat Family. Pepem e neném apaga você da minha memória. Isso é o quê? Pepem e neném? Pepem e neném? Elas são vizinhas do meu irmão. É mesmo? É, ô Pepem e neném, são vizinhas do meu irmão. Um gordelinha que fica aí. Tu não sabe as músicas de nenhuma nem de outra. Te amo. Não sei, cara. Porra, viajei.